Quando ele sacou a arma para apontar na minha direção assim, eu já saí correndo e eu escutei o tiro, né? O olhar apreensivo e assustado é do jovem que foi agredido e por pouco não foi atingido por um tiro, disparado pelo policial civil Bruno Caetano Moro em uma casa de shows na cidade de Sinop. O cantor e seu parceiro de dupla se apresentavam no local quando uma moça se aproximou de Renan e tentou levá-lo para dançar. Eu percebi que ela vinha se aproximando e foi isso que eu achei que fosse acontecer, né? Que ela fosse pedir uma música, algo do tipo. Então, se vocês repararem no vídeo, vocês vão ver que até quando ela se aproxima do palco assim, eu tiro o meu fone de retorno do ouvido para poder escutar ela, né? E nesse momento que eu tiro o fone assim para escutar ela, ela já bota o pé no palco, sobe e ela vem colocando as mãos nos meus ombros para querer dançar, né? E mais uma vez, né? Se reparar no vídeo, dá para ver que nem nela eu não encosto, né? Porque eu estou com uma mão no microfone e a outra mão fica para trás, né? Minha mão esquerda. E no momento que ela veio querendo dançar, eu já falei para ela assim, falei, moça, sou casado, né? E tal, por favor, né? O vídeo do circuito interno de monitoramento mostra o momento que o policial civil se aproxima e desfere um soco em Renan. Nem vi o rapaz se aproximando, na verdade, quando ele já chegou me agredindo e em seguida, né? Sacou a arma. Quando ele sacou a arma para apontar na minha direção assim, eu já saí correndo e eu escutei o tiro, né? E aí foi um susto bem grande daquela correria. Renan mora em Nova Mutum. Nossa equipe de reportagem procurou o jovem, que disse nunca ter visto o policial antes daquele momento. Não conhecia, nunca vi tanto ele quanto a mulher. Inclusive faço questão de deixar bem claro aqui que em momento nenhum eu quis fazer algum tipo de insinuação para ela. Não provoquei nada, cara, nada, nada do tipo. Não conhecia nem nada. O cantor disse que registrou um boletim de ocorrências na delegacia na mesma noite da agressão. Foi registrado o boletim de ocorrência, né? Agora eu vou estar entrando com advogado. E eu hoje, não como cantor, né? Mas como cidadão brasileiro, eu espero que a justiça seja feita com seriedade, né? Que a corregedoria, né? Que o Ministério Público possa estudar esse caso, né? Ver o que realmente aconteceu e tomar as providências necessárias, né? Com seriedade. Renan teme pela sua segurança. Ele e o parceiro de dupla Guilherme têm uma agenda para cumprir em Sinop. E se preocupa com o que pode acontecer se nenhuma providência for tomada. O medo, né? Que a gente acaba ficando de, talvez, voltar para Sinop, fazer um show em alguma cidade por perto. E também no trauma que causou no palco ali, né, cara? Porque, graças a Deus, não foi nada mais sério. Mas fica aquele sentimento, né, cara? Aquele negócio ruim. E agora vamos ver como é que vai ser, né? Porque a gente tem bastante shows para cumprir aí, uma agenda bem grande para cumprir. Mas, com fé em Deus, a gente vai seguir trabalhando e alcançar nossos objetivos. O policial civil Bruno Caetano Moro foi levado para a delegacia por policiais militares. Segundo informações, esse não seria o primeiro episódio envolvendo o agente da lei. Até o fechamento desta matéria, a Corregidoria da Polícia Civil em Mato Grosso não tinha se posicionado.